Assista agora ao encontro da Comunidade Judaica do Rio com o assessor especial do presidente Lula, doutora Clara Andes. Mais de 200 pessoas, incluindo políticos, líderes de outros segmentos da sociedade e representantes da comunidade judaica, prestigiaram o encontro com a doutora Clara Andes. A mesa foi composta pelo ex-presidente da Fierge, Sérgio Nisquier, pela atual presidente Léa Lozinski, pela doutora Clara Andes e pelo jornalista Osias Wurman, representando o presidente da Conib, Cláudio Luttenberg. Osias abriu o encontro destacando as principais características judaicas. Abraço a todos vocês, na pessoa de Clara Andes. E em homenagem hoje a essa coincidência, feliz coincidência, dos 61 anos do Estado de Israel, Eu queria dizer antes de imaginar que nós, judeus, temos uma característica muito importante. É a valorização da vida. Hoje em dia, isso nos faz diferentes, realmente, de uma pequena minoria fundamentalista que transformou a morte como objetivo da vida deles. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui, quando jovens, que são quase todos ainda jovens, receberam um raio de arroz, um brinquedinho assim, porinho, uma metralhadora, uma fantasia de suicide bomber, uma coisinha assim bélica, uma espada, um revólver. Eu recebi um talit, eu recebi um objeto sacro, e quando eu mereci, eu ganhei a coisa mais arrojada com a bicicleta. Da onde eu caí, me quebrei, mas não importa, aprendi. A característica do povo judeu é curar e não matar. Nós somos construtores de pontes, pontes que ligam os mais afortunados com os carentes, pontes que ligam os casais com viúvas e com órgãos, pontes que ligam aqueles que têm o que dar para aqueles que precisam receber. Essa é a característica judaica. Em seguida, o vice-presidente da FIERJ, Jaime Salim Salomão, convidou os rabinos Newton Bonder, da CJB, e Sérgio Margulis, da ARI, para um grande lerraim. A responsabilidade da nossa comunidade judaica não ficaria jamais prejudicada. Por quê? Porque nós temos a presença do rabino. O rabino é o alicerce, é a mola mesta da nossa comunidade. Para tanto, gostaria de convidar para ver a rabo do vinho, rabino Sérgio Margulis, rabino Newton Bonder, por gentileza. Eu gostaria de transferir a vocês essa responsabilidade da reza do vinho. Clara Antti deu início à palestra destacando os encontros do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a comunidade judaica brasileira, mostrando fotos de todos estes acontecimentos. O presidente do CEAP, amigo da comunidade judaica, Ivanir dos Santos, ressaltou a importância da democracia e que devemos combater a intolerância religiosa. É a primeira vez que me convido para uma atividade como essa, mas pelo respeito que raramente eu vejo, que é na minha condição de religioso. Para a primeira vez que eu fui numa sinagoga, não tinha ido, eu fui convidado a falar do público. Porque, normalmente, um sacerdote, na minha condição, não é convidado em outras religiões. O deputado federal, Fernando Gabeira, questionou a indicação pelo governo brasileiro, do egípcio Farouk Yosney, antissemita assumido, em detrimento de um brasileiro, Márcio Barbosa, para presidente da Unesco. Essa apreensão eu já manifestei em outras ocasiões, mas agora com o convite ao presidente do Milano Arnau, já para vir ao Brasil. O presidente do Irã, como todos sabem, nega o local futuro. E também fez uma intervenção desastrosa na Conferência sobre o Racismo em Genera. Evidentemente, por razões de Estado, o Brasil tinha convidado, mas eu achava que, nesse momento, era necessário não fazer a visita. Eu expliquei essa minha posição e, adiante, mencionei um outro tema que me preocupa muito e que foi a definição do Brasil de apoiar um egípcio para a Unesco, Rosilí Farouk, com homens de 70 anos, que há 20 anos é ministro da cultura no Egito, contra um brasileiro, o Márcio Barbosa, que é hoje um dos diretores da Unesco. Não se trata apenas de um egípcio contra um brasileiro. É um egípcio que tem problemas, no sentido de que fez uma referência de que queimaria os livros em hebraico. E isso, eu acho, que o invalida para o cargo de diretor da Unesco, que é um organismo de educação. O brasileiro que está na Unesco já tem uma posição importante, tem o apoio de 20 países, inclusive países como a Alemanha, os Estados Unidos, como a Índia. E eu achei que a decisão do governo, foi a decisão do Estado, que ele me disse, geopolítica, o CNA com os árabes e os africanos, nesse particular, não me parece a posição mais adequada. Ele lá não disse que estava fazendo isso também pela Olimpíada, no Rio de Janeiro. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. O COI, que decide a Olimpíada, e a Unesco é um espaço onde os países decidem. Clara Ande afirmou não ter dados suficientes para recriminar o egípcio. Do meu ponto de vista, não pegando a pessoa, essa pessoa, mas do meu ponto de vista, não tem problema nenhum um egípcio ou uma pessoa da Arábia Saudita, ou da Síria, ou do Líbano, ou da Jordânia, ser da Unesco. É isso que eu quero, onde eu quero chegar. Não vamos misturar as coisas. O jornalista Osias Wurman, representante da Conib, imediatamente falou que iria oferecer pela internet o grande relatório das declarações inaceitáveis de Faruk. Porque, pelo visto, a Clara, infelizmente, não tem o dossiê completo do egípcio. E em nome do presidente da Conib, que eu represento aqui, eu postarei, estou assumindo esse compromisso, na segunda-feira, na internet, um dossiê completo de todas as iniciativas dessa figura maligna, que fez diversos depoimentos em vários idiomas, e, ali, claro, você vai ter mais tranquilidade, como você fez na Hebraica. Lembra que eu estava na reunião, e ela foi honestíssima. Então, me lembro as palavras do Jacques Wagner com você. Nós não participaríamos de um governo antissemita. Não é verdade? Então, temos que dar esse crédito. Ela não está informada. Talvez o governo brasileiro também não esteja informado. Essa é a nossa obrigação, como ela está dizendo. É puro. É cristalino. Eu, em nome da Conib, vou colocar para 30 mil do meu cadastro, mais 27 mil dopletos. São 57 mil mensagens que serão postadas. Na segunda-feira, um dossiê completo do que esse cidadão egípcio fez e não se retratou. Grande parte das perguntas feitas à assessora eram voltadas à visita cancelada do presidente do Irã. Infelizmente, o tempo foi pouco para tantos questionamentos. Mas uma coisa é certa. Nossa comunidade provou que está unida e que é forte para se defender dos diversos ataques antissemitas em nossa sociedade. Clara Ande encerrou o encontro destacando com muita veemência a importância de se combater a intolerância. Eu considero todos os que concordam, os que discordam, os que criticam, os que cobram, considero todos amigos, considero todas as pessoas importantes que eu tenho que dar atenção, prestar atenção, levar em conta, assim como, obviamente, eu quero ser ouvida, ser levada em conta e que, ao máximo, disseminar e difundir as informações, as coisas que acontecem lá no Palácio do Planalto, que agora está em reforma, nós estamos no Centro Cultural Banco do Brasil. Vocês têm muitos amigos, mas tem um que é o mais, que não sou eu, é o presidente Lula. É o maior amigo que a comunidade judaica tem no governo, nesse governo, tomara que daqui para frente sempre vocês tenham, nós tenhamos, nós brasileiros, nós judeus, nós negros, nós de qualquer uma das religiões, tenhamos amigos que junto conosco herdam esse escudo maravilhoso que é a garantia da democracia e a garantia da convivência, da tolerância entre todos. vamos ser intolerantes com a intolerância.